E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Mariano, sou professor de música do aula há 25 anos. Bom, vamos lá, hoje eu irei ensinar os acordes menores. Podem ficar despreocupados que as cifras dos acordes estão aqui no link aqui embaixo, tá ok? Pra você que quer ter aula de violão, cavaquinho, baixo, teclado, banjo, enfim. É só dar uma ligada aí pra mim no link que tá passando aí embaixo aí. 21, né? Código diário, telefone 972025533. Deixa eu melhorar. Opa, melhorou. Ótimo. Bom, Dó menor. Ok. Ré menor. Mi menor. Gente, ó, dedo 2 e dedo 3, tá ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fá menor. 1, 2, 3, 4. Sol menor. 1, 2, 3, 4. Lá menor. 1, 2, 3, 4. Se menor. 1, 2, 3, 4. Ok? Valeu, pessoal. Fica aí a dica. E querendo o telefone também a zap, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.